Vida brota e começa Vida continua em altos e baixos Corpo brinca e imagina Olhos contemplam o seu movimento E a mente sonha Mãos trabalham em seu leito Mãos também desenham destruição Então, coração fica ressequido Miúdo, entristecido Cabeça se molha e se esfria Bom pessoal, não vou ler o livro todo É bem curtinho Da Ellen Pestilli Alma de Rio Encontrei esse livro E acabei lendo e recordando Do tempo em que vivi Durante cinco anos da minha vida Ali ao lado das margens do rio São Francisco Não sei se vocês aqui sabem Mas eu cheguei a morar por cinco anos Ali na duplicidade Juazeiro e Petrolina Juazeiro Bahia Do outro lado Petrolina Pernambuco Tão conhecida, tão falada, tão cantada Pelo cancioneiro Aqui está, Alma de Rio Um livrinho que faz Lembrar, recordar O velho Chico, o Rio São Francisco Esse grande ser vivo Que nasce e morre no Brasil Que precisa de cuidados Porque a gente sabe que Os nossos recursos Nossos recursos fluviais Nossos rios Precisam de cuidados Precisam de atenção O Rio São Francisco É um É um ente querido De muitas pessoas Corta vários estados brasileiros A gente sabe que Os maus tratos são imensos E A literatura serve pra gente recordar, né Lembrar Fazer vigorar na gente Uma força estranha Que movimenta alguma coisa Em prol Mesmo que Do não esquecimento De algumas causas, né Ellen Pestilli Editora Cortez Ela é veterinária Ilustradora Escritora Todas as ilustrações do livro Foram feitas pela Ellen Muito bonitas Pelo que eu Entendi aqui Na verdade São pinturas Que a Ellen Pestilli fez E acabou Servindo aí Para Para ilustrar A história Que ela queria Narrar, né Suas águas Brotam do cerrado E encontram-se Com o mar Carregadas de história E encanto Aí tem uma Explicaçãozinha rápida Aqui sobre o livro As águas do rio São Francisco Encheram os meus olhos E mexeram com o meu coração É impossível Não se encantar E enobrecer Com tanta beleza Então Resolvi escrever um livro Onde o corpo A mente O coração Reagem ao querido Chico As ilustrações Vieram como consequência Das formas e cores De suas matas ciliares Sua gente ribeirinha Sua vida Enfim Ellen Pestilli Tá aqui a foto Da escritora Eu não sei se ela Reside lá na região Juazeiro Petrolina Mas de certo O livro Versa sobre O velho Chico O Pará O O Pará É isso meus amigos Saudações Vamos ler mais Ler salva A gente se encontra No próximo vídeo